Uma moradora de Coronel Fabriciano procurou a polícia para informar que foi vítima de um golpe e perdeu mais de 70 mil reais. A vítima viu um anúncio de venda de um veículo pela internet e entrou em contato. Foi aí que o golpe começou. Ô gente, a Gisele vai contar que, ô Gisele, eles conseguem clonar foto do carro, conseguem clonar informação e não sei o que, não sei o que, clona código de barra, muda não sei o que, no final das contas a pessoa paga, o dinheiro cai num outro lugar e ninguém vê o carro, Gisele. Pois é, Nico, o estelionatário, né, golpista, clona anúncio e disponibiliza o valor do veículo a um preço mais baixo a fim de fisgar a vítima, né? Neste caso, a mulher de 55 anos, ela contou à polícia que tudo começou no fim de semana, quando ela viu o anúncio da venda de um veículo no valor de 75 mil reais. Mas no mercado, este mesmo veículo, uma caminhonete, custa em média 100 mil reais. Realmente, este veículo estava em um anúncio, mas tudo que indica foi clonado e, então, ela entrou em contato com o suposto anunciante, né, achando que seria anunciante verdadeira, iniciaram ali uma conversa pelo WhatsApp. Inclusive, Nico, ela chegou a dizer que ficou interessada, ela chegou a ver o veículo, fazer o famoso test drive no veículo, foi pra casa, pensou mais um pouco, entrou em contato novamente pelo WhatsApp e disse que ficaria com o carro. E aí, fechou a negociação pelo WhatsApp, fez duas transferências, uma no valor de 43 mil reais e outra no valor de 30 mil reais. Lembrando também, eu não sei se é o caso desta vítima, hoje é possível fazer transações, enviar dinheiro pelo WhatsApp para os bancos, né, que estão disponíveis para esse tipo de serviço. Então, foi assim que essa compradora chegou a cair neste golpe. Porém, quando ela recebeu essa mensagem de volta, dizendo que, né, havia feito o pagamento, estava tudo certo, que ela deveria ir ao cartório e lá uma pessoa ia encontrar com ela. Porém, essa pessoa nunca apareceu e somente então que a mulher desconfiou que havia sido, havia dado alguma coisa errada e o contato já estava bloqueado neste momento. Ela retornou até o local onde ela fez o test drive, né, muita pessoa estava perguntando, mas ela foi, viu o carro, fez o test drive. Pois é, ela foi até essa pessoa, ao verdadeiro vendedor do carro e o vendedor disse, olha, não tem nenhuma transferência, não foi feita nenhuma transferência do seu banco para a nossa conta. Então, foi aí que ela percebeu que caiu em um golpe. E, Nico, é bastante complicada essa transação pelas redes sociais, né, essa forma hoje de fazer negociação. Ela é bastante delicada, todo cuidado é bem pouco, viu? Gisele, se você conseguir repetir a frase que eu vou te falar aí ao vivo, eu consigo te ajudar. Se você disser aqui ao vivo, ô Nico, quero aproveitar que eu estou contando esse caso aqui, estou precisando de 50 reais, você me manda um pix. Você falando de viva voz, eu vou te mandar o pix. Agora, se o seu WhatsApp me chamar, falando que está precisando de um pix de 50 reais, você vai morrer sem esses 50 reais. Se não for de viva voz, eu não acredito. Então, se você estiver precisando desses 50 conto, você trata de fazer a sua voz chegar até mim, tá? Ô Nico, eu acho que eu sou mais exigente que você um pouco. Eu ia fazer uma ligação de vídeo, algo que me desse mais segurança ainda. Se eu fosse fazer uma transação por um aplicativo ou pela rede social, o que eu acho que seria muito difícil, viu? Eu ia optar por fazer uma chamada de vídeo para ver se você é você mesmo. Porque hoje em dia os estelionatários estão clonando também o nosso WhatsApp, né? Então, é muito complicado essa situação, hein? Cuidado, todo cuidado é realmente muito pouco, viu? Agora, nesse caso específico, claro, a pessoa já perdeu 70 mil reais. A gente não vai ficar aborrecendo a pessoa aqui, porque ela deve estar muito chateada. Inclusive, deve ter até mudado o canal, coitado. Mas não fique chateado com a gente, não. É que nesse caso, a gente quer orientar outras pessoas que tenham passado aborrecimento também. Ou quem não passou, qual que é o correto? Já que fez o test drive, Gisele, volta lá na loja física. Volta lá na loja física. Pede alguém carona. Pede a Gisele, meu contato. Me liga que eu vou aí no Vale do Aço, te busco. Levo-se onde você precisar, onde é que você vai comprar seu carro. Eu vou. Só para não ver você cair no golpe, eu gasto esse combustível. Mas não faz transação pela rede social, não, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso, não.